É, mas a véspera de Natal foi trágica por uma família do Rio de Janeiro. Uma juíza foi morta pelo ex-marido. Que história em Paula Martini? Um crime brutal e covarde, Carla. A juíza é Viviane Veira do Amaral Arronense, de 45 anos. Ela foi morta na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, ontem, por volta das 6 horas da tarde. O crime aconteceu quando o ex-marido dela foi deixar as filhas do casal onde Viviane mora. Paulo José Arronense, de 52 anos, já havia ameaçado e agredido Viviane. Por isso, ela tinha escolta 24 horas por dia, feita por dois carros e seis seguranças armados. Só que a juíza já havia dispensado a escolta atendendo ao pedido de uma das três filhas. Viviane foi morta a facadas na frente das três filhas do casal. Paulo Arronense foi preso e ficou em silêncio na delegacia. Ele foi levado para o sistema prisional. Carla.